Você que está procurando melhorar a qualidade dos seus áudios, mas não quer gastar muito, conheço então o Boya BY-M1, que tem um excelente custo-benefício. E aí pessoal, se bem com vocês, eu vim para mais um vídeo. Meu nome é Henrique, eu trabalho como fotógrafo e videomaker, e hoje eu vou falar aqui sobre esse microfone aqui da Boya, que é uma excelente opção para quem está procurando melhorar a qualidade dos seus vídeos. Principalmente na questão do áudio, que é o que importa muito para o vídeo, porque a qualidade do vídeo não se termina apenas pela qualidade de imagem, mas sim também pelo áudio. Então é muito importante para quem dá valor a essa questão da qualidade, seja para trabalhos profissionais, como no meu caso, quanto também para trabalhos pessoais, que também é o meu caso na verdade, mas se você é apenas um robista, quer gravar vídeos para você, alguma coisa de família ou alguma coisa pessoal, como também um canal no YouTube e queira ter uma qualidade boa, ela é considerável você ter um microfone de lapela, porque ele acaba melhorando muito mesmo a qualidade. Bem, há uns três anos atrás eu estava começando a fazer vídeos para o YouTube, e eu também estava muito preocupado em ter uma boa qualidade. A minha câmera não era das melhores, que era uma Sony muito antiga, uma DS-C Sense, se não me engano, e o áudio dela era bem ruim, então eu estava procurando melhorar a qualidade. Aí eu encontrei pela China esse microfone aqui, que é um Yanimai, que é esse microfone aqui. Ele é um microfone simples, ele tem um cabo que pluga aqui embaixo, e você consegue plugar tanto na câmera, ou quanto eu estava utilizando na época pelo meu computador. Então era um processo meio trabalhoso, porque o conector era bem ruim, mas ele tinha uma qualidade bem razoável, assim. Em agosto eu tive um trabalho, eu até publiquei umas fotos no meu último vídeo sobre o Monopé, que foi um vídeo que eu fiz grande, com uma empresa da Inglaterra, então precisava ter uma qualidade de áudio muito boa, e eu acabei comprando diversos equipamentos, eu comprei na época acho que uns 900 reais de equipamentos para fazer esse vídeo. Então um deles foi esse microfone da Boia, porque eu ia entrevistar pessoas, então eu precisava ter uma qualidade de áudio muito boa, e seriam cais abertos, que seriam barulho. Então ele se saiu muito bem mesmo, assim, a qualidade de áudio muito boa, e eu utilizava ele conectado ao meu gravador da Sony. Então falando um pouco sobre esse microfone, ele é omnidirecional, ou seja, ele vai gravar tudo que tiver ao redor dele, ele não é direcionado. Uma coisa que é muito legal desse microfone de lapela, e às vezes eu gosto, mas às vezes eu não gosto, é a questão do cabo. Por quê? Ele tem um cabo aqui de aproximadamente 1 metro, acredito eu, é, dá 1 metro, que é do microfone até essa unidade de controlador, digamos assim, onde tem um switch de on-off, e onde você coloca a pilha. Por quê? Ele funciona a pilha, a pilha é essa aqui da, eu comprei uma reserva da Elgin, ela é uma pilha LR1154 de 1,5 volts. Ele usa essa pilha, já faz, olha, já utilizei ele por mais de, sei lá, 30, 40 horas, e ele nunca acabou a pilha ainda, o que é muito bom. E uma coisa importante é que a pilha só precisa ser utilizada para quando você vai conectar na DSLR, que é o cabo P2. Quando você utiliza o cabo P3, que é o que tem no celular, por exemplo, ele funciona sem precisar ligar, o que é muito bom, então ele consegue utilizar a energia do próprio cabo. E depois aqui dessa unidade de controlador, a gente tem mais 5 metros de cabo, ou seja, totalizando 6 metros, o que é muita coisa. Tipo assim, tanto que tá aqui, tá enrolado, ele tá preso, porque se eu vou colocar isso aqui em uma pessoa, eu vou colocar o lapela nela aqui, e depois eu conecto ali no gravador. E isso faz com que fique muito cabo entrochado assim na pessoa, eu tenho que amarrar, botar nela, botar no bolso, então eu comecei a amarrar esse cabo aqui. Só que isso também é muito bom, para que caso eu tivesse aqui querendo, por exemplo, passar o microfone em mim, e eu colocasse lá na câmera, que tá uns 2 metros, eu teria suficiente cabo para fazer isso. Mas é algo bom e ruim ao mesmo tempo. É bom que tá disponível, mas é ruim porque acaba ficando muito cabo aqui, você tem que cuidar para não também arrebentar esse cabo, porque é um cabo fino, e imagina, um cabo enorme, 6 metros pendurado, alguém passa, leva tudo junto, leva a câmera, pode arrastar várias coisas e acabar quebrando alguma coisa, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Sobre a questão de frequência de gravação, no caso os tons de som que ele grava, no caso agudos e graves, ele vai desde os 65 Hz, que é o bem grave, e ele vai até os 18 kHz, o que é o agudo. Só que isso não é tão bom, porque o ideal seria, na verdade, até 40 mil Hz, mas isso é para microfones mais profissionais, assim, para um microfone que você vai cantar, coisas assim. Então, para um uso intermediário, ele tá mais que suficiente. Bem, e o conector dele é esse aqui, é um P3, de 3.5 milímetros. Como eu falei, ele funciona tanto em DSLRs, quanto em smartphones, no caso, aquele plug que tem no celular. E a sensibilidade dele, ele já tá de menos 30 decibéis, ou seja, qual que é o nível de som que ele consegue captar, o mínimo. E menos 30 é muito bom, porque ele consegue pegar sons muito baixos. É, às vezes, até engraçado, que se você deixa ele aqui, bem próximo, assim, do seu pescoço, ele grava a sua gravação, se você mexe com a boca, ele grava, é até engraçado, às vezes. E isso tem que cuidar, porque se a pessoa, às vezes, ou furunga, respira, mexe na boca, acaba que isso vai pegar na gravação, e depois você vai ter que editar isso, para dar uma atenuada. Ele tem uma impedância de 1.000 ohms, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Você vai ter que pesquisar no Google. Bem, pelo que eu encontrei aqui na internet, a impedância é uma questão de um fator de potência do microfone. Bem, e sobre o peso? Ele é muito leve. Essa parte aqui do microfone pesa apenas 2,5 gramas, e a parte aqui, que é onde tem o switch de on-off e a pilha, que é a parte de controladora, né, ele pesa 18 gramas. Então, daí, um total de 20,5 gramas, o que é muito leve. Você nem percebe que tá carregando ele, na sua bolsa. Mesmo que você não precisa, deixa lá, porque se precisar, tá ali, e é algo que não vai te ocupar espaço, nem peso. Bem, e para utilizar o microfone, é muito simples. Basta você, aqui na unidade, utilizar... Se for para smartphone, é só plugar o cabo, não tem necessidade de ligar. Mas se você for utilizar uma DSLR, é só colocar aqui no on, para cima, que é câmera, que ele funciona já. Mas, primeiramente, eu vou testar ele no celular, e depois eu vou testar ele com a câmera. Então, eu vou pegar aqui o meu iPhone 6, vou abrir aqui o aplicativo de gravação de áudio, vou plugar aqui o P2 dele embaixo. A forma ideal de utilizar o microfone de lapela é por baixo da roupa, assim, para não ficar aparecendo. Só que é bom, melhor você ser entre as camadas de roupa. Então, eu estou com um casaco, e eu estou com uma camisa. Isso é até uma questão profissional, como você microfona uma pessoa. quando eu estava fazendo essas gravações, eu pedi com licença, eu vou colocar o microfone no senhor, eu passo por baixo da camisa, porque eu não sei se você está se aproximando da pessoa, você está meio que invadindo a privacidade dela, porque você está passando num cabo por dentro da roupa dela. Então, como que eu faço? É o seguinte, eu pego o microfone assim, a ponta, eu puxo aqui a blusa, e vou com o braço aqui pela frente, até aqui em cima, pego o cabo, e daí aqui, pego ele, e coloco o cabo, de forma que ele fique para frente, caso para fora, o microfone. Tentar prender, às vezes é meio ruim, que nem todo mundo tem um lugar para prender o microfone, mas ele vai ficar aqui bem discreto, ele tem esse abafador aqui, tanto para pop-ups, quanto para vento. E agora eu vou fazer um teste de comparação, entre o meu gravador da Sony, que está aqui, atrás do meu iPad, a câmera, que é uma câmera nova, que ainda não falei para vocês qual que é, e o meu iPhone 6. Então eu vou colocar gravar aqui no iPhone, está gravando, e eu vou dar duas palmas, para eu poder depois encontrar na edição, qual é a sincronização do áudio. Apenas uma palma já serviria, mas eu sempre faço duas, porque as uma já são todas, então eu tento diferir um pouco. E sobre a questão do áudio, tudo que vocês estão ouvindo até agora, foi aqui do meu Sony, e agora eu vou trocar para a câmera. Então agora vocês estão escutando a gravação do áudio, feito pela câmera, que é uma câmera nova aí, que eu comprei, mas é basicamente a mesma qualidade, todas as DSLRs têm uma qualidade bem similar, que é uma qualidade ruim, ela pega muito eco. E agora vocês estão escutando a gravação, feita aqui pelo Boia, e o meu iPhone como gravador. Voltando então agora para a DSLR, esse é o som da DSLR, como vocês estão ouvindo, e voltando agora para o gravador da Sony, que é o PX240. Então essa foi a primeira opção, para utilizar o microfone com o celular, nesse caso aqui o meu iPhone 6. Agora eu vou utilizar uma câmera, uma DSLR, que é essa daqui, é uma câmera nova que eu comprei, então eu comprei na verdade duas câmeras, a que está me gravando, e essa daqui. Quero ver se vocês descobrem, quero que vocês coloquem aí nos comentários, tentar adivinhar qual que é a câmera nova que eu comprei. Ela é uma câmera, que é uma câmera dos sonhos de praticamente todos os fotógrafos, para falar a verdade. Foi um pouco difícil comprar essa câmera, porque foi uma câmera bem cara, eu tive que vender a câmera que eu tinha. Então essa câmera aqui, ela está sem lente, como vocês podem ver, mas já dá para fazer funcionar. Então eu vou aqui do lado, que ela tem as entradas de conexão, e eu vou aqui onde tem mic, que é de microfone, ou microfone em português, eu abro aqui, e aqui vocês já podem ver que tem a entradinha. Aí eu vou pegar o plug e colocar aqui em mic, só que ela não vai funcionar, porque como eu estou em uma câmera, eu tenho que ligar aqui o switch para a câmera, agora já está funcionando. E agora eu só ligo a minha câmera, coloco no modo de vídeo, e tem que botar a bateria. Deixa eu pegar uma bateria aqui, vou colocar a bateria aqui, e agora eu ligo aqui a câmera, ela está sem lente, eu tenho que clicar aqui para ligar a câmera, e eu já começo a visualizar aqui embaixo o microfone. Então se vocês puderem visualizar, vou colocar a câmera aí mais perto, acho que não vai dar para ver, mas aqui está me mostrando o que o meu microfone da câmera está gravando, no caso ele está recebendo, porque eu não estou gravando ainda. Aqui ele já me mostra que o áudio está estourando, porque a sensibilidade está muito alta. E as câmeras que possuem entrada de microfone, elas têm um controle de sensibilidade. Então, por exemplo, aqui na Canon, eu acesso o menu, eu vou até aqui na parte de gravação de som, eu coloco em manual, e para baixo eu coloco em nível de gravação. aí eu posso girar para o lado, no caso, ir para o lado, e eu consigo diminuindo até que não fique mais no vermelho, porque o vermelho indica que está estourando. Então agora, eu estou falando e está quase estourando, ó, quando eu falo quase, ela estoura. E eu vou diminuindo até não estourar mais. Para fazer um teste de se vai estourar ou não, tenta pegar o máximo de volume que você vai falar, seja alguém cantando, alguém tocando algum instrumento, no caso, a nota mais barulhenta, por exemplo, para testar, para alicer o máximo, para você não perder, porque tudo acima daquela frequência, daquele volume, acaba estourando, se perdendo, é a mesma coisa que não fosse nada. Então eu vou falar bem alto aqui, por exemplo, teste, teste, e eu vejo que não está estourando. E eu sei que não vou falar mais alto que isso, então, aqui já está bom. Volto aqui e dou um OK, e volto em menu, e pronto. Vou aqui na opção para sair, e agora o que está mostrando aqui já não está mais estourando. E para gravar, é simples, né? Você está gravando o vídeo e bota aqui em gravar, e agora você está escutando aqui pelo microfone de lapela, conectado aqui à minha DSLR. Então a qualidade muda bastante, fica muito melhor. Eu estou gravando vários vídeos, e eu estou utilizando sempre o microfone de lapela quando possível. Porque eu tenho esse microfone aqui também, que é um Shotgun, que é um da Boia, que é o BY-MM1. A diferença é que esse aqui é o BY-M1. Esse microfone aqui eu vou fazer um vídeo para o canal, daqui a pouco, no caso, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre esse microfone aqui, que vai ser um vídeo para ser postado no canal, depois desse vídeo aqui do microfone de lapela, que ele é um microfone que, para falar sincero, eu não gostei muito. A qualidade de vídeo dele é melhor que a da câmera, mas ela é muito inferior ao de um microfone de lapela, porque está longe, então quanto mais perto da pessoa, a qualidade de ódio fica melhor, porque consegue isolar tudo, porque a sensibilidade diminui, né? Então, sempre que possível, microfone de lapela. E para finalizar, quanto que eu paguei nesse microfone? Eu paguei 152 reais, que é um preço muito bom, é mais barato que o microfone da Sony, que está custando aí, olha, mais de 300 reais, na época, quando eu queria comprar ele, ele custava 180, mas o dólar aumentou, e ele acabou aumentando também. Esse aqui da Boia, custava também parte dos seus 80, 90 reais, e também aumentou o preço. Eu já encontrei agora ele pelo Mercado Livre, custando aí 140 reais, só que tem que cuidar, que tem umas versões que são falsificadas, então, tem que estar pesquisando na internet, para ver como identificar, eu já não lembro mais qual que é a diferença, mas tem uma diferença sim. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do vendedor, no caso, se estiver ainda funcionando, mas eu boto ali um link, que vai dar acesso para o produto. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se ficou qualquer dúvida, sobre o microfone, qual o melhor comprar, uma tela, ou um microfone, que seja de outros tipos, porque existem diversos tipos de microfone, para diferentes tipos de aplicação, então é bom saber qual o microfone ideal para você, porque é capaz de você comprar um microfone, e ficar lá guardado, porque ele não serve para o seu uso, então, é um equipamento caro, então é bom comprar o certo, então, se você ficar com qualquer dúvida, sobre a compra de um microfone, coloca aqui no comentário, que se eu também não souber, as pessoas ajudam, então o pessoal sempre comenta, dizendo ajudar uns aos outros. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, deixar sua joinha, isso ajuda bastante o canal, já estou aí com 650 inscritos praticamente, então o canal está crescendo até aqui, relativamente bastante, muito mais do que eu esperava, a meta é chegar em mil inscritos, então espero que até o final do ano, eu consiga alcançar essa meta, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até a próxima! tchau! 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 Tchau!